Música Motubaxé, tudo bem com vocês? Eu sou Júlia de Amanjá e hoje venho com uma simpatia para que você faça, para nunca perder o seu amor. O seu amor está sempre ao seu lado, tá? Para ele nunca te trair, tá bom? Faça, faça com fé que é uma simpatia poderosa. O que vocês vão precisar? De duas velas vermelhas palitos, um pires branco, lápis, né? Eu estou usando uma caneta, mas vocês façam com lápis. Eu estou usando a caneta porque daí vocês veem melhor. Um papel branco sem pauta. Azeite doce ou azeite de oliva é a mesma coisa, tá? Erva agarradinho, chama e dormideira, tá? Eu comprei elas secas e moí elas aqui dentro desse alguidar. Se vocês não conseguirem achar as ervas, vocês podem estar substituindo por pós, tá? Vocês encontram esses pós nas casas de artigos religiosos. Vocês podem estar substituindo pelo pó agarradinho, pelo pó de domínio e pelo pó de atração, tá bom, pessoal? Como vocês vão fazer? Vocês vão escrever nas velas, peguem o lápis, escrevam do pavio pra base o seu nome completo em uma das velas. Vamos dizer que você se chame Paula Ferreira. Vocês vão pôr lá, Paula Ferreira. Se tiver data de nascimento, melhor ainda, tá? A sua você vai ter, né? A do seu amor. Se tiver, coloca no sua, a sua data de nascimento e na outra vela do seu amor. Vamos pegar outra vela e vou escrever o nome do seu amor também do pavio pra base. Vamos dizer que ele se chame Felipe Camargo. Felipe Camargo, data de nascimento, tá, pessoal? Feito isso, vocês vão escrever no papel o nome dele. Completo, né? Nós falamos que nome, pessoal, Felipe Camargo, né? Bom, enfim, eu já não... Olha, pessoal, eu não lembro o nome que eu falei. Eu invento os nomes e depois eu mesmo acabo esquecendo. É que eu fico tão focada no passar a simpatia, que daí o que eu invento eu esqueço, né? Mas, enfim, vamos escrever o nome do seu amor completo. E sete vezes o seu nome por cima. Supondo que seja Maria de Souza. 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 Sete vezes, tá? Vai ficar um emaranhado de nome. Pessoal, consiga uma terceira vela vermelha. Eu falei duas, mas consiga uma terceira. E pingue a cera dessa vela num pires, pessoal. Por quê, Juliana? Por quê? É bom grudar o papel, tá bom? Nesse pires. Porque senão, pessoal, esse papel vai ficar caindo, despregando. Gruda ele bem, tá, pessoal? Porque daí vocês vão trabalhar com a vela em cima desse papel. Entendeu, pessoal? E daí corre o uso desse papel tumbar, tá? E vai dar trabalho pra vocês na hora de amarrar. Tá bom? Porque vocês vão, além de colocar essa vela em cima do papel, vocês vão ter que amarrar a fita vermelha. Ah, é verdade. Esqueci de falar. Um pedaço de fita vermelha, tá, pessoal? Então, ó. Fixa bem o papel. Eu fiz uma sujeirinha mais ou menos no pires. Mas, tá vendo? Com os nomes voltados pra cima. Você vai pegar as duas velas e vai colocar sobre o papel, tá bom? Ainda não fixe. Só coloque sobre os papéis, tá? Assim, tá vendo? Bem unidinha uma com a outra, tá? Ah, desculpa, pessoal. Antes disso, olha, eu me equivoco tem hora, né, pessoal? Desculpa, tá? Eu sou meia desligada. Mas, faz do jeitinho que eu tô explicando. Eu me autocorrijo. Vocês vão untar essa vela com azeite, tá? Eu não vou untar aqui porque eu só tô dando uma demonstração. Eu não tô fazendo ritual. Vocês vão passar azeite na vela. Passe sua mão. Unte bem a vela. As duas, tá? Pegue a vela e role na erva. Pra que as ervas grudem na vela. Tá? A erva fica toda grudada assim na vela, tá bom? Nas duas velas. Feito isso, você vai colocar essas duas velas bem juntinhas. Tá? Deixa eu acumar aqui. E vai acender, tá bom? Bem juntinha uma da outra. Assim. Tá? Em cima do papel. Tá? As duas juntinhas, tá? Feito isso, pessoal. Eu não grudei as velas porque eu vou ter que segurar de qualquer jeito pra avançar pra vocês. Mas vocês vão fazer num lugar fixo. Não vão precisar ficar mexendo no pires como eu tô mexendo, né, pessoal? Então, vai ficar bem mais fácil pra vocês, tá? Agora, eu vou já tentar grudar aqui as minhas pra facilitar. Una elas bem juntinhas. Já vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Assim. Tá vendo? Em cima do papel. O que vocês vão fazer agora, pessoal? Vocês vão colocar a sua mão sobre a chama das velas e vão dizer o seguinte encantamento. Fique comigo, fulano de tal. Fique preso a este chamado. Sinto o fogo da paixão e a chama divina que vem do meu amor, que se origina. Una o teu pensamento com o meu para que sigamos o mesmo caminho. Pessoal, feito isso, vocês vão pegar a fita vermelha. Vão passar em volta dessa vela, tá? Eu já vou mostrar pra vocês, tá, pessoal? Faça bem devagar, pessoal, porque a vela cai, tá? E ela tem que já tá acesa pra fazer esse procedimento. E no lugar. Então, vocês vão dar um nó, tá? Faça assim, suave, tá? Não precisa apertar, porque senão elas vão cair. Tá bom? E é perigoso vocês se queimarem. Não vão se queimar, hein? Depois fala, mãe de Uri, se queimei com a simpatia que você me passou. Pessoal, faz devagarzinho. Com calma, não tem que ter pressa. Deu um nó, vocês vão falar assim. Olhando pras velas, tá? Sempre. Com três nós, te amarro. Com quatro, te arrebato. Se de mim te afastas com os três nós restantes, te trarão ao meu lado, tá? Vocês vão dar, pessoal, sete nós, tá? Em cada nó, vocês vão recitar esse encantamento que eu acabei de falar, tá? Sete nós. Vai dando bem devagarzinho, tá, pessoal? Pra não ter perigo da vela cair, senão vai cair. Daí vai cair na mão de vocês, vai cair parafina, vai queimar vocês. Tá? Vai dar sete nós. E vai dizer esse encantamento que eu acabei de passar, tá bom? Então, serão sete nós. Pra cada nó, repete o segundo encantamento que eu passei, tá? Vai ficar assim, pessoal. Tá? Vocês vão deixar isso queimar. Aonde eu faço essa simpatia, mãe Julie? Em qualquer lugar da sua casa, menos no banheiro, tá bom? Qualquer lugar, tá? Pode ser dentro de casa, pode ser fora, qualquer lugar. Eu prefiro que faça dentro de casa. Mas se não puder, pode ser num cantinho da área de serviço, tá bom? Menos no banheiro. No banheiro, não, tá, pessoal? Vão deixar queimar essas velas até o final. Quando elas terminarem de queimar, vocês vão levá-las a um jardim... Enterrar. Levá-las não, desculpa. Vocês vão enterrar... Eu vou apagar elas, pessoal, porque elas ficam dando um clarão. Eu acho que fica ruim pra vocês, não fica? Vocês vão enterrá-las num jardim ou num vaso, tá bom? Se quiser enterrar num vaso de plantas, tá? Da casa de vocês, pode enterrar. O papelzinho e o resto da vela. E o resto da fita que vai sobrar, tá bom, pessoal? Bom, é isso aí por hoje que eu tenho pra passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de trabalhos e consultas espirituais, os telefones estão aparecendo aí, tá bom? No vídeo. Entre em contato comigo. O celular é o meu WhatsApp. Pode mandar um recado. Eu jogo baralho cigano, tá bom, pessoal? Se tiveram dúvidas sobre essa simpatia ou sobre qualquer outra que eu tenha passado no canal e não tem ficado algo claro, se inscrevam em meu canal. Se você ainda não se inscreveu, pros que já se inscreveram, meu muito obrigado. Que Pai Oxalá esteja aí no caminho de todos vocês. Obrigado por assistir meus vídeos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.